Algumas maravilhas da revisão do Fatus Ad9. Já é do conhecimento dos nossos utilizadores de há anos, que habitualmente só há uma atualização anual da aplicação, isto porque a mesma é muito estável e já por si muito completa. A Infocus não para de inovar, e assim sendo, passo de seguida a apresentar uma das novidades, chamada Campos Suplementares. Foi criada uma nova tabela, onde o utilizador pode criar secções caso pretenda organizar os Campos Suplementares em grupos. Pode criar até 2.000 secções, como também pode criar até 2.000 Campos livremente, nesta tabela. Para que serve? Estes Campos Suplementares podem ser utilizados nas fichas de clientes, de fornecedores, de artigos, de produtos, de serviços e ainda de vendedores. Um exemplo prático. O utilizador, para além dos dados base da ficha do produto, pretende criar mais uma centena de Campos onde irá colocar tudo sobre os dados técnicos do produto, referências e marcas concorrentes, fornecedores alternativos e preços, etc. Outro exemplo ao utilizador gosta de ter informações sobre os seus clientes, tais como nome do administrador, telefone do administrador, e-mail e aniversário. Pode ainda ter os contactos de todos os elementos importantes das empresas dos seus clientes. Existem consultas e listagens que permitem emitir estes Campos, que o utilizador criou, tornando assim, o Fatus numa ferramenta ainda mais útil e completa. Reforço até, muito personalizada e enquadrada com o que realmente é importante à sua empresa. Estes Campos também estarão acessíveis para a utilização no Fatus Web, via browser independentemente do sistema operativo. Para quem não sabe, o Fatus tem desde 2018 a versão mobile web. Esta versão permite-lhe em qualquer parte do mundo no seu telemóvel, no seu iPad ou em qualquer sistema com internet. Aceder aos dados do Fatus, ver clientes, saldos, stocks, contas correntes e fazer encomendas. Podem ainda gerir uma CRM para mais informações sobre esta versão Falcon em Focus.